Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Roberto Bessa, é mais um vídeo da série de dicas de Photoshop Lightroom. Hoje eu quero mostrar para vocês como retirar manchas de fotografias de natureza. Essas manchas de sensor, que às vezes a gente acaba saindo, o sensor fica meio sujo. Ou como eu, que acabo indo muito para a estrada de terra, onde eu pego muita poeira, praia, e o sensor fica dando aquelas manchinhas. Então, eu vou ensinar para vocês como retirar essas manchas, ok? Então, vem comigo! Bom pessoal, como eu estava falando com vocês, vamos conferir como é que se faz para remover essas manchas. aqui das fotografias, quando você acaba estando com o sensor sujo, e só repara isso depois na hora de mexer na foto, tá? Bom, como eu havia explicado no último vídeo, eu vou fazer uma série de vídeos com pequenas explicações sobre Photoshop, que muita gente tem dúvida, tá ok? Bom, essa foto aqui eu tirei no dia de ontem, quando essa tempestade começou a se formar aqui nos céus de Petrópolis, e essa faixa laranja aqui atrás, ficou no fundo da foto. Ficou uma fotografia que me agradou bastante, mas quando eu cheguei aqui no Photoshop, eu percebi que meu sensor estava sujo e deu essas manchinhas. Bom, o que a gente vai fazer para resolver isso? Existem várias maneiras de se fazer, tá? Mas eu vou mostrar a maneira que eu faço. Primeira coisa, você vai vir aqui embaixo, ó, nesse quadradinho aqui, ó, criar uma nova camada, e abrir uma camada de transparência, tá? Pode olhar, ó, ela não tem nada nessa camada, ela é simplesmente transparente, tá? E eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, na minha esquerda, que é esse band-aidzinho aqui. Eu vou clicar com o botão direito, e vou selecionar essa ferramenta aqui, ferramenta pincel de recuperação, tá ok? Cliquei nela, aqui em cima, se você nunca usou ele dessa forma, ele vem assim, camada atual, tá? Só que você tem que mudar ele para essa modalidade aqui, AT, barrinha AB. Por quê? Eu vou selecionar uma área aqui, apertando o Alt e o botão do mouse, ele vai selecionar a área da camada de baixo. Porém, ele vai estar pintando, ou melhor, recuperando a camada de cima. Então, se eu venho aqui, ó, para cima dessa mancha aqui, e dou um clique, ele vai recuperar, e aquela mancha ali, ó, já deixa de existir. Tá? Só que essa mancha ainda continua na camada de baixo. Por que que eu crio essa camada transparente? Porque se eu fizer alguma besteira que estrague a minha foto, ou eu passo a borracha, ó, eu venho com a borracha aqui em cima, e apago a besteira que eu fiz, ou se der certo, eu só mexo com a camada, aplico a nitidez e salvo. Entendeu? Então, vamos lá. Eu vou aplicar aqui, vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui para vocês, porque tem muita manchinha, e isso aqui é muito chato de fazer. Tá? Então, por exemplo, aquela primeira mancha que eu peguei, que estava aqui na parte mais escura, eu cliquei e marquei aqui, ó, com o botão. Lembra? Pois é. O que que eu fiz? Quando eu fui limpar a mancha que tinha nessa camada de baixo, como estava selecionada a camada de cima, ela acabou criando uma mancha aqui, ó, uma mancha mais clara. Então, se eu for pegar esse padrão de cor, eu tenho que selecionar aqui novamente, tá? Clicar com o meu botão do mouse, e vir aqui onde estava a minha mancha. Eu posso vir nessa daqui também, que vai servir, e qualquer outra mancha que tenha nessa área mais escura. Ah, mas eu quero recuperar essa mancha aqui, ó, onde está na área mais clara. Então, eu tenho que vir aqui, selecionar essa área, e pintar as manchinhas que estão na área mais clara. Eu tenho que ficar fazendo isso para cada área que eu desejo limpar. Tá? Essa área aqui tem uma tonalidade, essa área aqui tem outra, essa área aqui tem outra, essa área aqui tem outra, e aqui, ó, se vocês notarem, tem uma manchinha bem aqui, onde eu tenho uma informação ali, que é o mato, ó. Tem até umas casas ali. Se eu perder essas casas aqui, eu nem... nem tenho... tanto... tanta preocupação com isso, não. Porque as casas ali, para mim, não me interessam. mas essa informação de mato aqui, muito me interessa. Então, eu vou marcar essa área aqui, vou diminuir um pouquinho o pincel, clicando com o botão direito em cima. Tá? Ó, diminuí. e vou vir aqui onde está manchado. E olha só, a mancha foi embora. As casinhas ali nem foram tão alteradas assim. Então, para mim, não estragou a fotografia. Tá? Eu tenho essa outra mancha aqui, ó, perto de nuvens, tá? Então, eu vou marcar aqui. Marco bem próximo. E venho para cima da mancha. E dou um clique. E pronto. Minha mancha foi embora. Tem umas outras manchinhas aqui perto. Ó, eu posso estar fazendo a mesma coisa. O ideal, é que quando... Quando você sai... Olha só, aqui para cima ele já ficou manchado, tá vendo? Então, eu já tenho que pegar ele mais aqui para cima. O ideal é que quando você saia com a tua câmera, que ela já esteja com o sensor limpinho e tal. No meu caso aqui, eu estava... Tinha ido dar aula de fotografia. Então... O que aconteceu é que eu... Não fui para tirar foto. Então, acabei... Nem percebendo muito que o sensor estava sujo e tal. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bastante cuidado. Porque... Se é uma foto que você vai entregar para um cliente e tal, já fica um pouco mais complicado de... De você entregar ela suja, você vai demorar um pouco mais... Um pouco mais de tempo para recuperar. Então, tudo que você puder evitar de passar mais tempo no computador, editando, evite. Vai ser melhor para você. Bom, pessoal. Está aí, então. Olha só. Olha a diferença. Muita, né? A gente tem uma sorte aqui por ser nuvens, né? E nuvens fica bem mais fácil de recuperar e tal. Ainda ficaram umas manchinhas aqui, ó. Nessa região laranja. Eu vou estar tratando aqui com um pouco mais de cuidado e tal. Mas, é isso aí. Por isso que eu crio sempre essa camada aqui. Porque, se eu não gostasse do resultado, eu podia simplesmente tirar essa camada e começar tudo de novo. O que não vem ao caso. Bom, como é que eu vou fazer para aplicar nitidez? Porque, se eu duplicar essa camada de baixo aqui, eu vou estar duplicando ela com as manchas. Se eu duplicar as duas, eu não tenho como ativar aquele filtro de alta frequência, igual eu fiz no vídeo passado. Então, eu venho, eu clico nas duas camadas, venho com o botão direito e coloco aqui, ó. Mesclar camadas. E ela vai se tornar uma só. Eu não tenho mais como separar. Tá? Para aplicar nitidez, como eu já expliquei no outro vídeo, é a mesma coisa. Se você não assistiu, assiste aqui no canal, o nosso vídeo. Tá? E aí você vai ter uma foto, ó. Bem nítida, bem limpa. Bem interessante. Tá ok? Então, deixe aí o seu like. Meu muito obrigado por terem assistido até o final. Um joinha. Valeu. Se inscrevam no canal. até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?